Olá pessoal, hoje eu trago o significado de sonhar com peixe a partir de 4 contextos material, espiritual, psicológico e profissional mas para que você entenda cada um detalhadamente me convida a assistir esse vídeo até o final e com certeza você vai gostar desse conteúdo vamos ao nosso assunto o peixe é um animal marcado por muitas simbologias e quando aparece em sonho pode estar querendo revelar mensagens importantes para a pessoa sonhadora sendo assim podemos elencar alguns possíveis significados para esse sonho vejamos no contexto material a presença do peixe em sonho pode estar associada a prosperidade comece a tomar posse das bênçãos materiais que estão reservadas para a sua vida eslumbre um futuro promissor e bem sucedido mas é preciso que você faça a sua parte e ademais o universo cuidará do restante no contexto espiritual esse sonho está relacionado a crescimento nessa área possivelmente você está desejando se conectar mais com seu criador e estabelecer um contato mais íntimo e profundo vejamos também o que o peixe tem a revelar no contexto psicológico pelo fato dele ser uma criatura da natureza está relacionada ao elemento água e esta por sua vez a intuição e o inconsciente sendo assim pode ser uma mensagem do seu subconsciente lhe convidando para praticar a autoreflexão já que esta é um dos princípios da sabedoria já no que se refere ao contexto profissional esse sonho traz bom presságio já que está relacionado a novas oportunidades para ascensão na sua carreira principalmente se o peixe estava em águas cristalinas pois você obterá resultados excelentes se prepare para usufruir de grandes realizações e reconhecimento pelo seu empenho e dedicação e isso aí o significado de sonhar com o peixe a partir do contexto material, espiritual, psicológico e profissional espero que lhe ajudei com essas informações e não se esqueça de me ajudar deixando seu like comentando, compartilhando esse canal com seus amigos caso você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva ative o sininho para receber as nossas notificações muito obrigada pela sua visita tenha lindos sonhos e lhe espero mais vezes para receber as notificações são para leites